A Zoe está muito animada, né? Pois é. A Zoe está fazendo aulas de dança Bollywood e o primeiro recital vai ser daqui uns dois meses. Vamos começar. Ótimo. Todas na posição, com a perna direita atrás. Perna direita, a outra perna. A outra. Eu fiquei feliz por ter encontrado uma aula de dança Bollywood para a Zoe experimentar. Agora ela já faz há um mês e eu adoro assistir às aulas dela. Principalmente porque ela adora e isso é o que importa. Coluna reta. De novo, nós vamos um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Quantas vezes vamos fazer? Quatro. Três vezes. Uma. Três vezes. Duas e três. Tá bom? E vão dizer, um e dois, você e você. Gira, eu. Tá bom? Agora, vamos fazer uns passos diferentes. Tá bom? Certo. Põe as mãos assim, na frente dos olhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bom. Agora mostrem os brincos. Como os meus brincos são lindos. Aqui não. Zoe, aqui não. Você tá mostrando os brincos. Isso significa Havaí, isso significa abrigo, isso significa embaixo, isso significa caminhar. A gente vai tentar com música. Daqui, tá bom? Uhum. Muda. Empurra. Gira. Mãos pro alto. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Puxa. Gira. Eu, eu. Corre. Empurra. Empurra, empurra, vira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Todo mundo bate aqui. Eu adoro ver a Zoe se divertindo. Eu adoro saber que é especial pra nós duas. Trabalhar turno integral com um cronograma louco, conseguir tempo pra essas coisas é muito importante. Porque como mãe que trabalha fora, a questão é a qualidade, não a quantidade de tempo. Se você tiver alguma dúvida em relação ao recital, pode perguntar. Qualquer coisa. Ah, obrigada. Podemos encomendar as fantasias? A gente vai fazer todas as fantasias e você só tem que pagar, é isso? Oh, perfeito. Ótimo. Mal posso esperar pelo recital. Vai ser ótimo ver a Zoe no palco e ver todo esse esforço sendo recompensado. É um evento importante. Tem vários grupos de dança de toda a região. Elas vão usar fantasias bonitas, a Zoe vai estar toda arrumada. Eu acho que vai ser um evento e tanto e eu tô ansiosa pra ver. Você nasceu na Índia? Sim, eu nasci na Índia. Você tem pais indianos? Tenho. Ela tem. Eu também. É, bate lá. Eu acho que a Zoe tá empolgada pra aprender mais sobre a cultura dela. À medida que for crescendo, espero que continue sentindo esse amor pelo país de origem. E quando ela for adulta, eu não faço ideia do que ela vai ser, mas com certeza vai ser responsável por algo importante. Ah, é? Não, não. Ela vai ser uma daquelas mulheres poderosas e bem-sucedidas e também vai se divertir fazendo isso, deixando as pessoas orgulhosas. E todas essas coisas são muito familiar, porque elas descrevem a Jen. E aí E aí Obrigado.